Olá, boa noite! Os táxis de Porto Alegre vão oferecer 50% de desconto para enfrentar a crise econômica e a concorrência dos aplicativos de transporte individual. A promoção começa na segunda-feira e vai se estender até o final de fevereiro, mas vale apenas para os passageiros que solicitarem o serviço pelo aplicativo do Sindicato dos Taxistas da Capital. Antes eram até 22 corridas por dia, hoje são menos de 10. A redução ao longo de quase dois anos pesou no orçamento deste taxista. Para ele, a crise econômica e o surgimento de aplicativos de transporte particular, como o Uber, espantaram a clientela. Agora, enxerga no Taxi Machine uma chance de virar o jogo. Tem um aplicativo do Sintax que está dando essa chance para que todos os taxistas aceitem esse desconto de 50%, beneficiando o cliente, que o cliente hoje, no Brasil, em crise do jeito que está, com certeza é atrativo. A partir da zero hora da próxima segunda-feira, até a meia-noite do dia 28 de fevereiro, quem solicitar o serviço de táxi pelo aplicativo disponível no Google Play ou na Apple Store pagará metade do valor no taxímetro. O abatimento será dividido entre o motorista, que vai arcar com 30% da corrida, e o Sintax, que pagará os outros 20%. Para o presidente do sindicato, a estratégia deve balançar a concorrência. Isso vai fazer com que a concorrência tome alguma atitude. Se for a de baixar o preço, nós sabemos que isso vai ser um tiro no pé para eles, porque eles têm uma chamada tarifa dinâmica, que aumenta o valor da tarifa quando o número de carros para prestar o serviço é muito baixo. Como o preço deles já está no limite, e eles baixando mais ainda, eles não terão parceiro, não terão os profissionais para prestar esse serviço. Se eles fizerem isso, o passageiro que pegar o carro deles vai pagar muito caro. Se ele pagar muito caro, a nossa ideia é que ele deixe o usuário de serviço e use o taxa. Mas apesar de ser novidade para o usuário, o aplicativo vem sendo pensado pelo sindicato há quase dois anos. Até uma pesquisa com cerca de 400 passageiros foi realizada para definir o tipo ideal de taxista. As características mais lembradas foram limpeza, honestidade e educação. E o motorista que não se encaixar nesse perfil não vai poder fazer parte do novo serviço. Mais de 500 taxistas já foram aprovados para o aplicativo. Outros 360 não tiveram a mesma sorte. A nova opção para o usuário deve ser positiva, por causa do preço e da qualidade do serviço. Geralmente eles correm bastante, o carro não estabelece o serviço adequado também. É especial, eu moro no interior, olha, é meio ralo para vir aqui. A falta de efetivo e o corte de horas extras vem prejudicando o atendimento do corpo de bombeiros em vários municípios do estado. Entre eles, alguns da região metropolitana da capital. Em Sapucaia do Sul, cidade com cerca de 138 mil habitantes, o posto não vai atender em pelo menos um turno durante 22 dias do mês. E nos dias 27 e 30 de janeiro, vai estar fechado 24 horas. Apenas um servidor vai trabalhar redirecionando chamadas telefônicas para o corpo de bombeiros dos municípios vizinhos. Ah, isso aí é um problema, principalmente nessa época, né, de verão, assim. Mas fazer o quê? Numa emergência, até vir de outro lugar, já era. Se os chamados forem redirecionados para esteio, por exemplo, a dificuldade não será muito menor. Além da população de mais de 84 mil habitantes, o quartel teve bombeiros deslocados para a Operação Golfinho e não vai ter equipes para cobrir 11 noites esse mês. O chefe de comunicação social dos bombeiros do Rio Grande do Sul explica que a saída de mais de 400 bombeiros para a reserva nos últimos dois anos agravou a situação. 273 novos bombeiros devem assumir em julho. Com esse suporte desses 273, com certeza os quartéis, não haverá necessidade de fechamento de quartéis. Estamos já para a presidência de segurança, para o governo do estado, uma suplementação de horas extras para contemplar esse efetivo que foi para a reserva e que foi remanejado para a Operação Golfinho. Estamos aguardando um retorno da presidência de segurança. Enquanto não houver a suplementação, há um rodízio de quartéis. Para operar a pleno, sem problemas de escala, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul deveria ter 4.800 servidores. Atualmente, o quadro é de 2.200 militares. E agora a gente fala de saúde. Uma pesquisa divulgada por uma revista médica britânica revela que diminuir o consumo de sal em apenas 10% pode salvar vidas. A atitude ajuda a prevenir a hipertensão e doenças do coração. E promover este hábito desde cedo pode ser a melhor maneira de garantir um futuro saudável. Hora da refeição e de alegria para as crianças desta escola de Porto Alegre. No cardápio, arroz, feijão e salada. O que você gosta de comer? De feijão. O que mais? De arroz. Batatinha. Isso. E isso. Tomate? Sim. Mas para ter tantos sorrisos saudáveis, o alimento tem que ser bem preparado. E a quantidade de sal é um dos componentes mais importantes. Aqui, todas as refeições são preparadas com sal marinho no lugar do iodado. O sal marinho, por não passar pela refinação do sal refinado, ele continua com muitos nutrientes que o sal refinado perde totalmente eles. E usa mais os temperos, até da própria horta da escola. Manjericão, sal, alecrim, ervas finas. Mas como calcular o quanto de sal pode ser colocado na comida? Esta nutricionista diz que o principal risco é o sal presente nos alimentos industrializados. Os salgadinhos, todas essas batatas, salgadinhos, macarrão instantâneo, pães industrializados também, em geral, tem bastante sódio. Os caldos de carne, esses pós para tempero, que são feitos para a indústria, para serem muito palatáveis para a gente, para a gente gostar, consumir e comer cada vez mais. O Rio Grande do Sul teve 11 casos notificados de febre chikungunya na primeira semana do ano. Todos ainda aguardam confirmação de análise laboratorial. No mesmo período, também foram registrados 20 casos suspeitos de dengue. Três acabaram descartados e os outros 17 aguardam confirmação. Não houve casos notificados de febre zika no estado. Os dados epidemiológicos foram apresentados pela Secretaria da Saúde após a primeira reunião do Grupo de Monitoramento de Ações Estratégicas de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este fim de semana em todo o estado. E ainda, movimento de argentinos rumo ao litoral se intensifica nos últimos dias. É daqui a pouco. Inaugurado em Embé, mais um núcleo da Polícia Civil especializado em Justiça Restaurativa. 18º do Rio Grande do Sul, o núcleo tem como objetivo mediar conflitos entre infrator e vítima através do diálogo. A Justiça Restaurativa é uma tendência mundial que aposta na mediação não punitiva e busca o consenso entre as partes na solução de crimes, ofensas e para apaziguar conflitos e controvérsias. Todo ano, milhares de argentinos atravessam o estado rumo às praias gaúchas e catarinenses. Mas apesar do aumento no fluxo de carros estrangeiros na semana passada, o movimento ainda é pequeno na comparação com anos anteriores. A reportagem da UPF TV foi conferir a realidade na principal rodovia federal de Passo Fundo na região norte. Aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, janeiro é um mês um pouco atípico. Isso porque muda a rotina dos patrulheiros. Carros de outra nacionalidade passam a ser vistos com mais frequência. Do Natal até agora, 55 mil veículos argentinos já entraram no país por Uruguaiana. E para passar aqui pelo caminho de Passo Fundo, as principais rotas são por São Borja, Porto Mauá, Porto Soberbo e Santa Rosa. E a expectativa da Polícia Rodoviária Federal aqui de Passo Fundo é que durante este verão mais de 40 mil veículos argentinos passem por aqui. Até o momento, essa expectativa está frustrada. Está vindo menos do que o ano passado. Mas ainda assim é um fluxo considerável. Principalmente a partir do início do ano e a partir do dia 2. E mesmo nesse período de economia um tanto instável para brasileiros e argentinos, muitos hermanos se aventuram em pegar a estrada em direção ao litoral. E as infrações de trânsito que no passado eram comuns, quase rotineiras, agora praticamente sumiram. Nós temos a operação reciprocidade. Então, todo argentino ao sair é conferido se ele tem multas no país. Se ele tiver multas no país, ele tem que pagar para poder sair do país. O fluxo de famílias argentinas é maior a cada quinzena. Então passaram agora no início do ano, dia 2, 3, vão estar retornando no próximo final de semana, agora do dia 15, 16, né? E assim vai. E um alerta para quem está se dirigindo ao litoral norte do estado. A FEPAM identificou o primeiro ponto impróprio para o banho na região. É a praia de Atlântida Sul. Os técnicos atribuem o problema de bauneabilidade à falta de esgoto em várias residências e ao grande volume de chuva dos últimos dias, que provoca inundação de fossas sanitárias e ajuda a levar os dejetos orgânicos para o mar. E neste fim de semana, a expectativa é de que 100 mil veículos se desloquem para o litoral norte usando a Freeway. 50 mil ainda nesta sexta-feira. Você acompanha agora imagens ao vivo das câmeras da Concepa na altura do quilômetro 57 em Glorinha, onde passam neste momento cerca de 80 veículos por minuto. Para evitar grande concentração de automóveis, a concessionária recomenda que quem ainda não pegou a estrada, deixe para viajar depois das duas horas da tarde de sábado. O fim de semana vai ter predomínio de sol e calor no litoral norte. O tempo deve continuar firme também na região metropolitana e na divisa com Santa Catarina. Já nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuva passageiras no fim do dia, tanto no sábado quanto no domingo. Amanhã, quem estiver curtindo a praia em Tramandaí vai encarar calor de 32 graus. Em Passo Fundo, as temperaturas sobem ainda mais, alcançam uns 35 graus. Máxima de 35 também em Alegrete, na região oeste. Já em Cachoeira do Sul, a temperatura não deve passar dos 28. E o mesmo acontece em Rio Grande, onde o dia amanhece com termômetros na casa dos 24 graus. A EPTC vai realizar cursos gratuitos à população da capital em janeiro e fevereiro. O primeiro acontece neste sábado e quer promover a segurança dos ciclistas. Em 2016, o número de acidentes envolvendo bicicletas diminuiu, mas a convivência entre motoristas e ciclistas ainda deixa a desejar. Cada vez mais, os porto-alegrenses estão aderindo às pedaladas, seja com a sua própria bicicleta ou através do sistema de compartilhamento. O Bike Poa possui 195 mil cadastrados e quase um milhão de viagens realizadas. O trajeto escolhido é quase sempre a ciclovia, mas alguns circulam em ruas e avenidas. Pensando na segurança desse grupo, a EPTC vai promover um curso para ciclista urbano neste sábado. A procura foi grande e não há mais vagas. Aproveitando então esse nosso verão, muitas pessoas ficam na cidade, a gente dá continuidade aos nossos cursos permanentes de educação para o trânsito que efetivamos todos os anos e abrimos então essas turmas, janeiro e fevereiro. O curso específico para ciclista, ele engloba então essa ocupação desses espaços com segurança. Em 2015, a capital teve registro de 213 acidentes envolvendo ciclistas. Em 2016, esse número caiu para 163. Para os educadores de trânsito, boa parte dessa redução tem a ver com o trabalho de conscientização. Mas ciclistas e motoristas acham que a relação entre os dois modais tem muito a melhorar. Eu acho que o motorista ainda tem muito que aprender na questão da centralização da faixa de pedestre. Porque dificilmente eles param, se bem que é ciclista que está vindo, até aceleram. O ciclista nunca vai ter a mesma segurança que o motorista, então o motorista tem que cuidar da fragilidade do ciclista também, né? Acabou a educação de cada um, né? Exatamente, cada um respeite o outro. Essas divergências no trânsito amenizam nos meses de verão. A cidade fica menos movimentada e a convivência entre ciclistas e motoristas mais tranquila. Uma época para aproveitar e pedalar por aí. E nós voltamos na segunda-feira, às 15h para 7h da noite, com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí